O chá é amanhã, estamos aqui no Lepan Quotidien, estamos começando aqui, botando as coisinhas, esse lugar é lindo, já que vamos fazer da nossa pequena sereia, tem de tudo, olha os detalhes, isso aqui ó, com conchas, tem coroa, pérolas, uma rede, que tem conchinhas, foto nova, ô grãozinha Acabamos de ter uma surpresa, o nosso videomaker acabou de mandar umas mensagens Perdão te chamar agora, 4 da manhã, mas minha esposa acaba de romper a bolsa e nosso filho está chegando Não vamos ter um videomaker hoje, essas coisas que acontecem imprevistos, mas é só pra apimentar as coisas Talvez eu tenha que gravar tudo com o celular, mas acho que vocês já estão acostumados, né gente, às vezes é assim Aqui no salão 1838, porque hoje é o dia, já estou ficando mais lindinha Não, por enquanto eu estou toda bagunçada, eu tenho noção Mas pronto, responsáveis pro esse cabelo, essa maquiagem, arrasaram gente, muito obrigada Estamos chegando, começamos a organizar tudo, já fazer umas fotinhos, preparar tudo, mas está lindo gente, gostaram? Ah, está linda, e essa pessoa aí na frente, quem é? Quem é essa mulher? A vovó E aqui, quem é essa aqui, ó Minha, tipo irmão E esse outro aqui, e esse cara aqui? Quem é esse? E aí galera, trocando figurinhas, começando hoje, realizando um sonho O meu chá de fraldas da minha pequena sereia Da nossa pequena sereia, né amor? É linda E a gente está fazendo aqui no The Pan, no The Pan Quotidiano, o Jovem Fluminca Tem um espacinho super especial pra eventos E ele é muito bonitinho, eu acho que super combinou Sabe aquela coisa meio navio, meio sabadeira, essa coisa Então ficou lindo E agora eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes E alguns parceiros maravilhosos, pessoas assim Que salvaram a minha vida Esse aqui é o Michael maravilhoso Alguns de vocês acho que já conhecem, né, do Bake Off? Então, incrível Lembram daquele bolo maravilhoso Nossa, de revelação, muito molhadinho Foi ele que fez E dessa vez, olha que coisa mais linda Ai meu Deus Até que goste Essa é a Thais, meu anjo Da guarda maravilhosa, o Henry Eles são da agência da B-Sports Eles são os grandes responsáveis por fazer isso acontecer Essas comidinhas deliciosas todas São aqui do Le Pan mesmo E essas louças muito fofas Que eles conseguiram cada coisinha Do tipo, do mar mesmo Não vou pegar porque eu sou muito desastrada Eu vou deixar cair Mas tem algumas coisinhas com conchinhas Tudo muito fofo Todas essas peças são da Decorias Quem organizou assim tudo? A We Sports Em parceria com a O Pedido E a decoração é da Lilá Eventos Especiais Que eu vou deixar aqui, ó Na tela Pra vocês saberem Poderem olhar lá o Instagram dela Que tem cada coisa muito linda Eu quero agradecer também A Lou Que trabalha com o Le Pan Ela sempre faz a decoração No Le Pan Ela veio aqui hoje Pra nos ajudar Trouxe esses arranhos Divinos Olha essa fofurinha Esses biscoitinhos, gente É tudo super delicado Vem vendo, Brancês É super cheirosinho É da Arte Baby Eles mandaram lá do Nordeste pra mim Com as coresinhas que a gente pediu Tô aqui muito fofo Essa aqui eu acho que eu não preciso nem apresentar, né? Acho que alguém já conhece nesse canal Maju Que é a minha parceira da vida Há muito tempo O que você tá sentindo? Fala pra mim Contrações de treinamento? Também Ansiedade? Não, eu tô benciosa Mas tô bem feliz É um momento bem Diferente Especial Especial da nossa vida O que você acha que veio pela frente? Vem uma chuva de surpresas De alegria A grãozinha vem pra Apresentar nossa vida Dá uma ansiedade Dá um pouco de medo Às vezes Mas De medo assim De não saber como vai ser Mas Saber que vai ser muito incrível E que vai mudar nossa vida Pra muito melhores Pro resto da vida Vai mudar a vida de verdade Não, não E vai ser muito fim A gente tá te esperando Com ansiedade Muito felizes E já te amando Vem logo a grãozinha Logo não Espera nove meses Se você já tem signo Já tem data de nascimento Eu acho que você vai nascer dia dois Sabe? Desse de hoje Famosa Já é famosa Beijo, filha Beijo A outra barriguda Chegou Chegou Gente, a gente já me guia Ai, eu tive a sorte De ter família Aqui no chá Olha que maravilhoso Felícia Tá lindo, tá? Tá legal Entrem, fiquem à vontade Vou aparecer também O que que chegou aqui? Como eu não tô dando certo Como ator e tal, né? Eu era produtor, video maker Eu achei que era um cameraman de verdade Esse aqui é um de beterraba Com abacate Aqui é frango com curry Feio de salmão Aquilo ali de pistachio Mano Tapa na cara da sociedade Acarrou no medo Do bloco e a galera pulando Do lado do carro assim, ó O que que eu tô fazendo aqui? E aí, meninas O que vocês vão aprontar? Então, a Nalimi tá muito linda Ela tá muito arrumadinha Tá tudo a princesa Do jeito que ela sempre tá Mas é chá de beber, né? Então a gente precisa aprontar alguma coisa A gente vai fazer uma brincadeira Quando elas meninas já tiveram umas ideias aqui Quando eu vou tomar daqui a pouco Vocês vão ver Eu acho que a gente vai fazer uma maquiagem especial, né? É chá de beber Chá de beber Ela não pode sair Pra daqui Não É isso aí Com certeza Vou fazer uma geleira Com a Nalimi agora E aí, Nalimi? Tá ansiosa agora? Tô Algumas surpresinhas pra você? Ai, gente Agora a maioria das pessoas já sabe Que a gente vai fazer uma brincadeira com ela Mesmo porque Se não fizer a brincadeira Não é chá de beber Nada como ter criatividade É um vestidinho É um quê? Vestidinho Vestidinho É um vestidinho Já era Já era, não é? Errou Errou! É eu, amiga Você já viu o medo, né? Ah, não, você não tem coragem Ah, não, você não tem coragem Ah, eu tenho 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 Eu tenho a própria mãe Tudo bem ela estar na minha casa mesmo A gente tem comida Iiiiissssssooo Muito bem Nossa, como vocês sabem passar bem batom, Mari É fralda? Não Pode usar da maldade Tira aquela maldadezinha do coração Ela não consegue Ah, que bonita, pova A brincadeira é você errar, tá? Só pra te avisar Você não pode estar sem aliança Ai, Jesus, não Ah, eu tenho que achar Eu tô todo molhado de suor Melhor que o senhor André, eu acho que o senhor A roupa não precisava Eu tinha compromisso Eu tinha 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 sim Amor, eu tô muito pior que vocês Amor, eu tô muito pior do que vocês Amor, eu tô muito pior do que vocês Agora a vila dos cumprimentos Acabou, gente Foi maravilhoso Deu tudo certo Eu me diverti muito Tive muitas surpresas Que eu não esperava Acho que deu pra ver Me diverti Muito obrigada pra todos que participaram Pra todos que puderam vir Todos que não conseguiram chegar Porque teve bloquinho de carnaval Em todos os bairros de São Paulo Dificultou a vinda do pessoal Mas foi muito incrível Grãozinha, tá todo mundo te esperando Deixem o joinha Se inscrevam aqui no canal Deixem comentários E quem já fez chá de fraldas? Como é que foi? Legal? Tem alguma sugestão? Tem alguma sugestão? Deixem sugestões Que o pessoal também vai fazer Um beijo Até o próximo vídeo Nunca achei que eu ia ficar tão feliz De ter fraldas Muitas fraldas Incrível Muito feliz Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Amém.